Procura o Colégio Dom Bosco, tá presente com a gente em 2020, tá sendo lançado esse ano o Projeto Dom Bosco através da PIS, onde você pode levar o seu filho pra descobrir o dom dele. Olha o nome do colégio, Dom Bosco. Qual o dom do seu filho? Espero que seja a educação, né? Veja o recado do Colégio Dom Bosco. Vai, Gui Gui! Aqui a educação vai além dos livros. Nós potencializamos o dom de cada um. O dom de cuidar. O dom de amar. E o dom de ensinar. Em 2020, estamos implantando a Escola Dom Bosco em João Pessoa, em parceria com a PIS, o maior grupo educacional do mundo. Investindo na melhor qualidade de ensino e pensando no bem-estar dos nossos alunos, pais e colaboradores, estamos trazendo lousas eletrônicas, sala de robótica e o Projeto Amigavelmente. Todo mundo tem um dom. Venha descobrir o seu. Vamos lá! Venha descobrir o seu dom, o dom do seu filho no Colégio Dom Bosco, tá? Beijo, procura lá o Mozar, procura as meninas e os meninos lá do Colégio Dom Bosco, 30, 21, 31, 38! Maga! Mamãe, eu quero! Mamãe, eu quero! Mamãe, eu quero! No clima de carnaval, vamos embora, vamos para a Olinda agora. Estou indo para a Olinda, meu amor.